A Polícia Militar, através do Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão, registrou aqui na 1ª Delegacia de Polícia, na noite desta última quinta-feira, dia 18, a ocorrência de tráfico de entorpecente. Segundo os policiais, eles receberam informações de que uma residência na Avenida Primavera, bairro Vista Alegre, possivelmente estaria sendo utilizada para a venda e comercialização de drogas. Passaram, então, a fazer uma investigação e, nessa última noite, eles conseguiram, então, êxito em abordar o morador da residência quando ele saía de motocicleta. Foi feita a revista pessoal e, com ele, foi encontrado um tablete, possivelmente maconha, pesando quase 500 gramas. Diante das informações e da comprovação, o indivíduo foi encaminhado aqui para a Delegacia de Polícia, pelos policiais militares do setor de investigação do 4º Batalhão, para que fosse registrada a ocorrência, encaminhado para os procedimentos legais.